O Alassi tá mandando pra toda novinha E senta, kikik, bate a buceta na pica E senta, kikik, bate a buceta na pica Para todo novinha, que senta, kikik, bate a buceta na pica Ela vai sentar E relaxar na pícola vai quicar 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 O Wallace tá mandando pra todas as novinhas Ela vai sentar e relaxar na pica, vai quicar E dizem só por cima, vai sentar e relaxar na pica, vai quicar E dizem só por cima, vai sentar e relaxar na pica, vai quicar E dizem só por cima, vai sentar e relaxar na pica, vai quicar E dizem só por cima, vai quicar E aí GSP, pra mim cê é o mais chave de São Paulo